Bolsonaro voltou a falar de voto auditável. Apesar de mais um teste mostrar a segurança das urnas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o que ele chama de voto auditável, o que, como a gente já explicou aqui, é uma informação falsa, já que o voto eletrônico na urna já é auditável. O que o presidente quer, na verdade, é o voto impresso. A declaração de Bolsonaro foi dada durante um evento em Goiás. Era uma visita às obras de uma ponte sobre o Rio Claro e do Anel Viário de Jatai. E aí, no discurso, mais uma vez político-eleitoreiro, o presidente voltou a falar em defesa da liberdade e afirmou que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia. São. Nós temos tudo isso. Que bom que a democracia brasileira está garantida, não é mesmo, presidente? Temos tudo isso aí. Limpo, auditável, tudo certinho. Que bom. Aliás, foram feitos testes. Deu tudo certo. É isso. Comissão avaliadora do sistema eletrônico de votação voltou a afirmar a segurança das urnas eletrônicas aqui no país. O colegiado enviou ontem um relatório ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE, dizendo que os resultados obtidos nesses testes demonstraram a maturidade dos sistemas eleitorais. De acordo com o texto, os investigadores não conseguiram alterar nenhum voto, não conseguiram mudar o resultado da urna, ou também não conseguiram fraudar o processo eleitoral. Lembrando que esses testes começaram no ano passado, em novembro, durante seis dias, especialistas em tecnologia, programadores, hackers, peritos da Polícia Federal, eles tentaram acessar o sistema das urnas para identificar possíveis falhas de segurança. Nenhum deles, nenhum hacker conseguiu mudar o voto ou acessar o sistema de votação. Olha, todo mundo sabe, e o presidente sabe, porque ele já tentou apresentar evidências, de que o sistema inexpugnável funciona, até agora a prova de fraude, e que colocar em dúvida o sistema de votação, colocar em dúvida o sistema eleitoral, isso daí é uma prática comum da extrema direita, mundo afora, fazem isso em todos os lugares, portanto aqui também, eu já disse que Bolsonaro representa, é a primeira vez em que nós temos uma direita realmente internacionalizada, ainda que tenha péssimos valores, mas internacionalizada. O integralismo no Brasil, que muita gente diz, ah, o integralismo foi o fascismo à brasileira, foi o nazismo à brasileira, já recomendei aqui o livro Integralismo de Plínio Salgado, do J. Chazin, que é um livro que eu tenho aqui, sempre à mão, excepcionalmente, agora, eita, limpar aqui não está, mas ele não sai aqui, né, não sai aqui do meu alcance, até porque eu tenho dois, né, o meu e o da minha mulher, quando a gente se casou, se juntaram, né, o integralismo era uma direita, em muitos aspectos, bem nativa mesmo, né, por exemplo, as questões de raça contavam muito pouco, quando se considerava o nazismo, o fascismo, era um outro papo, né, agora não, agora nós temos uma direita realmente internacionalista, extrema direita, que é do Bolsonaro, por incrível que pareça, por intermédio do filho, de outros, né, então a pauta contra a vacina, a pauta contra as urnas, a pauta contra o tal do globalismo, né, e questionar o sistema eleitoral deles, a gente viu isso sendo feito feito nos Estados Unidos, com as consequências conhecidas, né, com aquele delinquente esquisito cor de laranja, é isso? Sim.